Ele falou que o seu jogo é fraco, Bicho. Dá um correntinho nele aí. Eu falei que é fraco? Eu nunca falei isso. Dá um correntinho nele aí, Bicho. Não vai dar ouvido a tu, cara. Pode falar. Dá um correntinho nele aí, Bicho. Ele não conhece. Obrigado. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.